Olá pessoal, meu nome é Vladimir Flores, eu moro aqui no Chapadão, Rua Areias e Tuporanga e trabalho com a cultura de cebola. A gente já vem há alguns anos trabalhando junto com a Stoller e com outros produtos que eu já venho trabalhando há mais anos com o Stimulate e outros. E nos últimos dois anos, através da União Agrícola, da Agropecuária e o Maicon, o representante, chegaram até mim para a gente fazer o teste em algumas áreas. Super recomendo o Relief porque o ano passado eu fiz duas áreas, até eu tenho uma parte do meu terreno aqui, no Chapadão, Rua Areias e também tenho uma parte do terreno na Bela Vista. E o ano passado eu fiz uma área lá e uma área aqui. E tanto lá como aqui muda o clima um pouco assim, né? Daí é onde eu quis fazer nos dois lugares porque o clima muda muito nisso. E tanto lá como aqui, com climas diferentes, ele apresentou um bom resultado. E esse ano até, por causa desse teste, eu já vou fazer na área total daí. A gente sempre, no início, a gente sempre fica muito desconfiado porque hoje é um mercado muito concorrido, é muita empresa querendo vender produtos e não. E quando a gente encontra um produto que realmente responde às expectativas, a gente tem que divulgar porque existem muitos produtos no mercado que você trabalha, aumenta o custo, o custo de produção está tão alto hoje que quando vem um produto que dá resultado mesmo, a gente tem que anotar e marcar porque vale a pena. Hoje é tudo muito concorrido, muita empresa, muito produto no mercado e esse eu garanto, eu assino embaixo. E aí 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 E aí